Olá, pra você que acompanha o Supermercado Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. Hoje é dia de balcão de ofertas e eu estou aqui com o sempre simpático Jonas, que vai trazer as ofertas pra gente hoje. Tudo bem, Jonas? Tudo ótimo, Leir. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Papel higiênico neutro, 60 metros, 4 unidades por apenas R$ 7,99. Beleza, papel higiênico milidoal, só R$ 7,99. É esse aqui, o rolo de 60 metros com 4 unidades. O que mais, Jonas? Pra deixar seu café da manhã ainda mais gostoso, o açúcar união refinado de 1 quilo por apenas R$ 1,79. Docinho, docinho. Mostra pra galera lá, ó. Mostra lá pra galera. É esse aqui, ó. Esse é o açúcar refinado união, um pacote de 1 quilo. Quanto? Por apenas R$ 1,79. Só R$ 1,79. E agora pro Mar Manjão que nos acompanha, que gosta de tomar aquela geladinha no final do dia, Jonas? Isso aqui é pra você. Cerveja de Itaipava Premium por apenas R$ 4,99, pessoal. Itaipava Premium, 600 ml. Essa daí que o Jonas tá mostrando, R$ 4,99 no clube de vantagem, Jonas? Exatamente. Maionese tradicional gourmet, 500 gramas por apenas R$ 4,59. Essa é aquela que chefe nenhum põe defeito, né? Com certeza. Essa é especial, né? Com certeza. Deixando sua maionese sempre melhor. Isso é o que o Ponto Novo faz por você. Sempre de melhor, sempre especial. E olha que carinho pra dona de casa. Com certeza. Pra não deixar faltar naquela maionese, milho verde fujine por apenas R$ 1,19. Só R$ 1,19 o milho verde fujine. É esse aqui. Sachê de 200 gramas. Quanto, Jonas? Por apenas R$ 1,19. R$ 1,19 no clube de vantagens tem também o macarrão. Olha o macarrão da dona Benta. Macarrão dona Benta com ovos por apenas R$ 1,79, pessoal. Só R$ 1,79. E pra você que estava esperando? Pra você que estava esperando ansiosamente, oferta do Arroz Albarusca. Isso aí, Arroz Albarusca, agulhinha 5 quilos por apenas R$ 13,98. É uma super oferta. Com certeza. Não dá pra perder. Corre pra cá, pessoal. É imperdível. Então, vem pro Ponto Novo, porque você ainda concorre a dois carros, doze geladeiras e uma casa no final da promoção pra você que é de casa do Clube de Vantagens. Não fique dando voltas por aí. Vem direto pro Ponto Novo. Onde é gostoso comprar? Onde é gostoso comprar?